Fala galera, Jonathan aqui, motorista por aplicativos aqui na cidade de Blumenau, em Santa Catarina E hoje eu queria comentar um caso que aconteceu aqui, muito triste, muito triste mesmo Primeira viagem do dia, eu peguei uma senhora, que é professora, e ela estava arrasada Por acaso, ontem, ela tomou todas e decidiu ir na frente do quartel, no carro dela, zombar das pessoas que estavam lá E ela passava e fazia o L, buzinava, dizia Lula, gritava Lula, Lula E ela fez isso várias vezes, cara Até que os manifestantes acionaram a polícia, dizendo que tinha uma senhora, uma motorista, provocando os manifestantes Então a polícia foi atrás dela Nisso que a polícia foi atrás, ela entrou no posto de gasolina E fazendo o retorno para voltar para a casa dela, a casa dela é quase do lado do quartel Ela bateu no carro da polícia Detalhe, ela estava bêbada O carro dela foi apreendido, ela foi apreendida, teve que pagar fiança Foi lá para a delegacia, teve que contratar um advogado Vai ter que ajeitar o carro da polícia, vai ter que ajeitar o carro dela E por acaso, foi a primeira passageira do dia E ela, muito arrependida, estava com um sorriso bem Sabe aquele sorriso amarelo de... fiz merda E aí, eu estou levando ela, a gente passa na frente do quartel E aí eu comentei, pô, o pessoal aqui não sai daqui O pessoal é muito aguerrido na ideia deles Aí ela, pois é, por causa disso, meu carro foi apreendido ontem E... Aí eu, pô, fiquei curioso, né? Mas como assim? Por que foi apreendido seu carro? Aí ela foi falar Ela começou a contar a história Eu tomei todas ontem E resolvi vir zombar aqui da galera Passava buzinando e fazendo L E a galera não gostou Alguém jogou alguma coisa dentro do carro e tal E nisso ela, dizendo que já tinha... Já estava... Já tinha insatisfeito com a zombaria que ela tinha feito Voltou pra... Resolveu voltar pra casa dela Nisso que ela dá ré, ela bate no carro da polícia E aí... É... Aí chega o karma, né? Da pessoa Sabe quando você... Sabe que está fazendo merda E mesmo assim continua E na mesma hora o destino... O destino... Ele dá o... Ele te retorna o que você plantou Então, foi isso que aconteceu com ela No decorrer da viagem Ela foi recebendo chamadas De telefone Foi recebendo mensagens e whatsapp Numa delas Ela descobriu que vai ser demitida da escola que ela dá aula Cara Olha Quanta coisa ruim aconteceu na vida dessa mulher Só por conta de uma zombaria, velho Você está entendendo? É... Olha só o nível Do resultado Que ela causou na vida dela Por causa de uma De um gesto, né? Então, eu queria falar com você a respeito disso Que não vale a pena A gente tirar sarro De algo De alguém que acha que está fazendo a coisa certa E ela está muito aguerrida em fazer aquilo Então, eu queria falar pra você Não zombe Dos petistas Não zombe Dos bolsonaristas Não zombe De ninguém, cara É... Tipo, se você foi o vitorioso Se você ganhou E você está vendo que tem pessoas É... Exaltadas No sentido de que não aceitam aquela situação Fica na tua, velho Não vai fazer besteira pra frente Pra cima dessas pessoas Que vai dar merda Vai sobrar Uma situação muito ruim pra você E quem sabe Não vai ser algo desse tipo A mulher Teve o carro apreendido Ela disse assim Eu perdi minha CNH É... Eu... Tava bêbada Perdi minha CNH Meu carro foi detido Eu bati no carro da polícia Todo mundo conhece meu carro agora Não vou poder andar com ele tão cedo Porque Blumenau é uma cidade É... Extremamente... É... De direita Extremamente bolsonarista E... Onde o meu carro aparecer Vão zombar de mim Vão... Vão... Sabe... Vão tirar sarro da minha... Da situação que eu passei Por conta de eu ter zombado deles Então assim Não zombe de ninguém É... Não... Não se coloque em risco Por conta de uma bobagem Né... No caso dela, né Tipo... Zombar Das pessoas que estão lá na frente E acreditam que aquilo ali vai dar certo Então... Não vale a pena você Perder seu tempo tirando sarro disso É... Talvez pelas redes sociais Ali seja tranquilo Mas... Se você Atende ao público Se você Tem um emprego Que você tem É... Publicidade Se você Exerce algum cargo Que vai comprometer a sua vida Se você for É... Exposta desse jeito Velho Fica na tua Não te expõe Né... Eu até Entendo O meu pai Ele me fala que Pra eu não Não expor Minha opinião Aqui no meu canal Nas minhas redes sociais Mas por eu ser motorista de aplicativo Por eu ter um canal no YouTube E justamente por isso Sabe... Nesse sentido que ele fala Então eu entendo o que meu pai falou O que meu pai passa pra mim Só que... Cara... Eu não tô zumbando Eu não tô zumbando de ninguém Então... Eu queria deixar essa... Essa... Essa reflexão pra você Que... Se acontecer de o Bolsonaro Para assumir a situação Não zumbi dos petistas Se você é petista E... O Lula continuar E assumir o cargo Não zumbi dos bolsonaristas Fique com isso Com você Se você... Tem essa... Essa situação que eu falei Se você é uma pessoa Politicamente exposta Não se... Exponha Ao ridículo Não exponha a sua vida A vida da sua família Porque às vezes... Tipo... Eu não sei como é que é A vida da senhora lá Se ela tem filho Se ela tem marido Olha... O que ela fez, cara Então assim... Não... Não se exponha Beleza? O que você achou Dessa notícia Foi relevante pra você? Se inscreve nesse canal Comenta aí embaixo E não... Não esquece de se inscrever E... De deixar sua opinião Beleza? Muito obrigado Queria falar isso pra vocês hoje Espero que dê tudo certo Lá com a senhora Que... Ela consiga resolver a vida dela E que ela siga a vida dela E que a política Tome o rumo aqui no Brasil Beleza? Muito obrigado Valeu!